Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Eu estou fazendo uma série de vídeos tratando das capitais do Brasil e hoje é o dia de Boa Vista, capital de Roraima. Ela tem sua festa dia 9 de julho, então eu fiz, 9 de julho de 2024, ela está vivendo o ano 6, que é o ano das artes. Gostei dela, é uma canceriana com ascendente em Libra. É uma cidade limpa, o ascendente em Libra dá uma cidade limpa, escolas boas com leão e sagitário, tudo muito próximo. O sagitário, gente, é um cavalo. Então, na casa 3 você tem sagitário e leão, você faz tudo rapidinho lá, gostei, tá? Eu descobri também que é a segunda menor cidade em índice de criminalidade, ela só vai perder para Brasília, muito bom, gostei disso. Tem o lazer bom também, leão, sagitário na 3. Crianças bem cuidadas, sagitário na 3 também, com mercúrio na 10, muito bom. O ascendente dela em Libra deixa ela muito elegante, muito moderna e gozada. Ela tem na casa 10, ela tem, por exemplo, a França com a sua capital Paris, se não me engano, com a festa em 16 de julho, se não me engano. Eu estou chutando, acho que sim. Eu sei que Estados Unidos é 4 de julho, eu acho que a França é 16 de julho, a festa de independência. Então, você tem, na casa 10 de Boa Vista, você tem câncer. E tem um câncer no grau 16, inclusive. Ou é 14 ou é 16, a festa francesa, acho que é 14. Da queda, né? Então, torna a Boa Vista um certo ar francês, que deixa ela bonita, tá? Tem um câncer aqui, tá? A cultura excelente, na casa 8 ou 9, ela tem touro, touro, peixes e gêmeos, muito bom. Uma gastronomia boa, na casa 5, escolas boas também, ó. Gente, pega um mapa com aquário na 5 e 3. Um aquário na 5, que é escola boa, tá ótimo. Eu dei uma pesquisada, o que a gente tem aqui de religião em Boa Vista. Ela tem 51% de católicos, 32% de protestantes, 3% de espíritas, só 0,15% de umbandistas e candomblescistas e pessoas que se dizem sem religião ou espiritualistas, 15%, tá? Gastronomia muito boa, excelente na casa 5 também com touro. Casa 5 é a casa do nhoque, 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 da comida, tem touro, touro é o comilão. Então, gastronomia boa, tá? Vaga de emprego a gente tem? Tem. Na casa 8, que é a casa do emprego, eu tenho touro com touro, com urano na 8, tá ótimo. E uma ótima qualidade de vida é uma cidade com muita recepção, câncer. Toda cidade que você pega, que tem signo de água, é uma cidade feliz, que recebe muito bem. Vou mudar pra Boa Vista, muito boa. E esse ano ela tá vivendo o ano 6. Tem muita praça? Tem muita praça. Touro é árvore também. Deixa eu ver, virgem. Virgem na casa 12, me dá muita praça. Ó, o Nodo Norte, que é o melhor aspecto do mapa, tem virgem. Virgem é floresta, é muita praça, né? Com árvore, aquele bate-papo rápido lá. Com o Nodo Nassez, é uma cidade que promove vida longeva também. Não tô vendo nada de ruim aqui, tá? Deixa eu ver o Plutão. O Plutão tá em Aquário 1, me preocupa quando o Plutão tá na casa 2, tá? Em 2025, ó, o Plutão que me preocupa na casa 3, ó, o Plutão, o Plutão que me preocupa quando ele tá na casa 2, ele pula pra 3, não me preocupa. O que pode ter em 2024, 2025, é alguma coisa numa crise no sistema penitenciário, tá? Alguma fuga de detentos que vai ficar todo mundo trancando porta, me preocupa. Só. Se eles vão agir rápido, ó, tá vendo alguma coisa de mascarados andando pela rua, né? Uma alusão a alguma fuga de detentos, tá? Então, me preocupa, qualquer coisa a gente vai ver no noticiário. Mas no grosso e no todo, tá tudo bem. Então, ó, Boa Vista tem Sol na 10, Mercúrio na 10 e Vênus na 10. Ela tem status de rainha aqui. Uma lua na casa 11, tá tudo bem, na área política. Uma arte Júpiter na 8, Urano na 8, me dá uma cidade que vai ganhar muito dinheiro. Um Saturno na 6, é vida longeva. Um Netuno na 6, sempre as cidades com algum problema com bebida, né? Ou seja, a epidemia do Brasil é a bebida. O Brasil não prospera por causa de vício. O que eu percebi fazendo as capitais do Brasil? O Brasil tem um problema de educação, um problema com bebida. Essa coisa do meme de brasileiro com bebida é grave, né? Então, todo mundo aplaude, os caras bebendo, tombando, caindo na rua. Virou um meme, mas é a grande epidemia do Brasil. A bebida e a droga, infelizmente. Então, Boa Vista não tá longe. O Netuno na casa 6 que me dá bebida, o vício da bebida, tá? Deixa eu ver as agressões com mulheres. Um Júpiter, Saturno em peixes, até que não tá tanto do que os outros. Esse ascendente em Libra e esse câncer na 10, com esse ar francês, me dá um equilíbrio aqui. Eu vi outras capitais mais pesadas, tá? E gostei, gostei de Boa Vista. Por enquanto, Roraima tá de parabéns, tá? Deixa eu ver. Eu tenho aqui, a única coisa que tá me preocupando é alguma coisa no sistema penitenciário de vocês na casa 8. Murano na 8 que me dá fuga de detentos, tá? Que a gente pode ter. Em 2025, a princípio tá tudo em equilíbrio, fora alguma coisa na detenção. Muito rápido que pode acontecer. Alguma coisa que pode dar um colapso aqui no sistema, deixa eu ver, com aposentados. Mas recuperando rápido também. Deixa eu ver. Algum boom imobiliário que vocês não vão conseguir ter. Questão de imóvel, de aluguel, não sei porquê. Será que vai ter algum evento grande que vai ter, que não vai achar casas e apartamentos pra alugar? Pode acontecer. Algum evento de rodeio, não sei. Será? Que pode ter. Vai ter um déficit de locações aí pro ano que vem. Ó, não sei se aí é seco ou não, mas vocês podem ter aí um aumento de índice de cataratas e glaucomas. Ou risco de diabetes aumentado também. E uma cidade boa vista que, embora vocês tenham muitos católicos, ela pode ter um boom de espiritualidade. Aparece aqui também. E gozado. Sabe o que pode ter, em boa vista, um crime ligado a satanismo, luciferianismo, satanismo, uma coisa estranha que pode acontecer com o sumiço de criança voltado pra satanismo, luciferianismo. Ou o mal entendido, ou o sumiço de criança, e vão achar que é uma coisa satânica, uma coisa de cemitério, uma coisa estranha que pode acontecer. Que vai chocar a cidade, tá? Ou o mal entendido, podem matar uma mulher achando que ela é, sabe? Vão matar a mulher achando que ela fez alguma coisa de feitiçaria, no fundo não era ela, era uma fake news. Vai ter alguma coisa estranha que pode acontecer em 24, 25, machucando alguém aí, de repente não tinha nada a ver. Foi uma fake news contra uma pessoa que não tinha nada a ver. Espero estar errada. Um inocente pagando aí com a vida, tá? E termina com a proteção do arcanjo Miguel pra boa vista. Olha, a boa vista aqui em Roraima, ela toda quietinha, toda bonitinha, toda elegante, tirando nota 10. Em 25, com Sol na 10, Mercúrio na 10, boa. Uma boa garota aqui pra mim, com a numerologia 7, que é Zen, que é a vitória sobre os adversários. Ela passando a perna aí nas outras capitais, muito bem. Com Nodo nas fez em bom aspecto na casa da saúde. Netuno nas fez, infelizmente, a história das bebidas. E algum problema com imóveis. Ou seja, a gente não encontrando imóvel pra alugar ou pra vender. O que é bom, né? Significa que a cidade vai estar aquecida. E algum problema de detentes, fuga de detentes. Você ficou medo. Ou, sabe aquela coisa de foge um detento perigosíssimo e todo mundo trancado em casa, preocupado porque ele tá em boa vista e todo mundo trancado com medo? Pode acontecer. Mas, assim, tô vendo aqui nada. Ó, o Mercúrio na 10, vocês muito inteligentes, participando de alguns eventos de Olimpíadas de Inteligência. E vocês indo muito bem. Tá bom? Tá tudo bem. Tem nada pra preocupar. Nota 10, não vejo nada carmático aqui pra boa vista, tá bom? Fiquem com Deus. Namastê, gratidão. Por um dia de luz. Tchau.